Enquanto eu estava trocando a Melinda, o Michel foi trocar o Teodoro. Aí, olha só. Olha. Estão bem claros. Quem tá combinandinho? Quem tá combinandinho, mamãe? Que coisa mais amada. Bom dia. Bom dia com esse maridão que gosta de ficar parecido com o pequenininho. Bom dia, ele gosta dessa combinação. Saiu igualzito ao pai. Igualzito ao pai. Bom dia. Gente, eu vou fazer pedido de frutas, verduras e legumes hoje. Queria perguntar pra vocês uma coisa. Aqui em casa tá bombando a mexerica, tangerina, vulgo, bergamota, vulgo, várias coisas. Vulgo, vulgo, pô, cã, pô, cã. Mas enfim, a gente tem umas frutinhas preferidas. Tem o berry, tem o morango, tem a... Como é que é aquela que ela adora? Em que ele pede pra tirar a semente? Pinha. Pinha, pinha. Não sei se vocês já deram pinha pros filhos de vocês, mas aqui em casa é o maior sucesso. Queria saber de vocês o seguinte. Qual fruta... Gente, virem mais tarde umas frutas diferentes pra eles provarem. É... Eles gostam de kiwi, de uva, é... O blueberry, enfim. Banana, mamão. Mas qual fruta... Bota aqui pra mim uma fruta diferente pra gente... Melancia. Uma fruta diferente pra eles provarem. Dá uma dica aí. Gente, hoje, 10 horas da noite, eu recebi esse convite aí pra fazer uma live. Eu vou mostrar pra vocês a minha decoração de Natal aqui na casa do Rio de Janeiro. Eu, de verdade, assim, eu preciso dizer pra vocês que a galera da Kamikada me ajudou muito. Porque não dava pra fazer uma mudança pro Rio de Janeiro. Uma mudança de seis meses, cinco meses. Então, muita coisa, quando a gente chegou aqui, a gente deu falta. E, realmente, eles ajudaram muito. Inclusive, com a árvore de Natal e a decoração de Natal. E eu vou mostrar pra vocês hoje como é que tá ficando a nossa decoração aqui, tá? 10 horas. Eu acabei de fazer escada. Acabei de comer minha barrinha de proteína. Hummm! Mãe, você vai passar um dia a receita do pastel? Vou. Olha que belezinha. Esse, deixa eu mostrar esse aqui, mano. Esse é de creme de ricota com ovinho. Olha que bonitinho. Ih, que belezinha. É uma arte. Pensa na empolgação das crianças hoje. Eles que pediram, na verdade, pastel. A gente não ia fazer. Mas, eles pediram, então, hoje vai ter The Voice com pastel. Olha que belezinha. Estamos começando as produções. Já colocamos as crianças pra dormir. E eu já estou prontinha pra nossa live temática. Estou de vermelho, não é à toa. Já estou pronta pra nossa live. Já colocamos as crianças pra dormir. E agora é aquele momento muito aguardado. Hoje tem pastel. Hoje tem live. Hoje tem The Voice. E, ó, mais alguém dessas pessoas que fica aqui na beira do fogão só esperando pra dar aquelas beliscadas? Vamos olhar. Ai, tu não virou, virou. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Eu estou aqui só esperando o momento de atacar. Começou o The Voice, gente. Acabei de fazer a live. Foi eu, acabei de fazer a live. Foi o tempo de montar a mesa do café da manhã pra quem acha que não é verdade. Sim, eu sempre monto a mesa do café da manhã antes de dormir. Inclusive, é uma dica maravilhosa porque só a gente sabe o corre que é a nossa manhã com as crianças querendo tomar o leite, querendo brincar com a energia a mil. Mesa montada. Pronto. Melhor coisa da vida. E... Nossa, eu fiz uma live muito maravilhosa pra mim cada. Peguei várias dicas incríveis, mostrando a minha mesa de Natal, minha decoração de Natal. E peguei várias dicas incríveis de taças, talheres e tá rolando um cupom de desconto agora no Instagram da Kamikado. Então, gente, aproveita pra fazer uma mesa de Natal bem linda, igual a minha, porque eu amo. Tchau. 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 Tchau.